Quando a gente assumiu a presidência em janeiro de, final de janeiro de 13, muitos me perguntavam, você encontrou um quadro pior ou melhor do que você imaginava? Eu falei, eu não fiquei tentando fazer juízo de valores, fazer trabalho de adivinhação. É a hora que eu sentar lá, eu vejo, eu só tenho uma certeza, vai estar caótico administrativo e financeiramente. E estava. Simples assim. Nós pegamos o ano de 13, com 75% das receitas de 13, já adiantadas e gastas por jetões anteriores. E o ano de 14, 30% já devia ser adiantado e gasto. Então a grande verdade é que a gente teve em dois anos dinheiro para quase um. Mas esse dinheiro para quase um, as pessoas não entendem uma coisa. Quando eu falo que eu só tive 25% das receitas de 2013, Então isso significa que eu tive todas as receitas de janeiro, fevereiro e março? Não. Eu tive receitas todos os meses, picadinhas, que somadas dariam 25% da receita. Quando você pega esse picado e traz o valor presente, nossa senhora, a taxa de desconto é gigantesca. Então eu lembro direitinho da primeira semana, o desespero que me bateu porque eu tinha uma conta de 7 milhões para pagar, sem um centavo da conta. Liguei para o presidente da Federação Paulista de Futebol, Dr. Marco Polo Del Nero. Falei assim, Dr. Marco, posso ir conversar com o senhor aí, etc. Queria falar na verdade, nem com o presidente da Federação. Eu queria falar com um amigo mais velho que eu tenho e etc. Me explica como é que funciona num caso desse, porque eu estou desesperado. Ele falou, calma, vem para cá que a gente conversa. Ele falou, Paulo, foi feito muito adiantamento e etc. É um quadro complicado. Vou ligar na Globo para saber como estava a situação. O problema é que a Globo tinha uma regra de poder antecipar uma porcentagem do que você tinha. Um limite. Caramba, isso já tinha sido totalmente ultrapassado isso. Só que para aquela primeira semana ele falou, olha, é um presidente novo que está entrando, é uma pessoa que tem muita credibilidade, etc. Vai fazer um trabalho árduo para recuperar o Palmeiras, etc. Caso vocês possam ajudar, ajudem. Porque realmente ele está com muito problema. E a Globo adiantou. É uma operação triangular. A Globo não é banco, ela não te dá dinheiro. Ela, na verdade, você tem créditos com ela, que ela vai te pagar. Então você abre mão desses créditos para o banco e o banco te adianta o dinheiro. Então ela paga para o banco, quando tiver que pagar, o banco te adianta agora e você abre mão dessa receita para com a Globo. A taxa de desconto foi uma coisa tão absurda e tão cavalar. Eu lembro que na época foi algo em torno de 200 e pouco por cento do CDI. Eu falei, meu Deus do céu. Bom, primeiro a gente não tinha dinheiro para adiantar. E segundo, a gente não tinha nada para dar em garantia para pegar dinheiro. Porque eu fui ver todos os imóveis do clube. Todos já estavam garantindo alguma dívida, alguma ação e etc. Todos, todos, todos. Bom, era a contramão do que eu imaginava como dirigente. Então você, antes de entrar, você... Na teoria, na prática é diferente. Na teoria você cria alguns conceitos. Então o primeiro conceito. Não estou entrando para colocar meu dinheiro no clube. O Palmeiras tem que se autossustentar. Só que diante daquele quadro, eu falei assim, como é que a roda não vai parar de rodar? Aonde que eu vou arrumar dinheiro para pagar a luz, a água, o jardineiro, o cloro da piscina e os jogadores? Porque o Palmeiras pode ter caído para a segunda divisão. Só que o salário não diminui quando cai. Então, quer dizer, era uma situação complicadíssima. Onde o ano seguinte era o ano do centenário do clube. O Palmeiras não podia estar na segunda divisão. E a gente queria subir sem susto. Então, quer dizer, todo o planejamento que foi feito, ele se iniciou com eu tomando dinheiro no meu nome, no mercado financeiro e passando para o Palmeiras nas mesmas condições que o mercado me fazia. Óbvio que ficou muito mais barato. Só que daí... Mais barato pela sua garantia. É isso. Por quê? Porque banco não gosta de se relacionar com três tipos de empresa, vamos dizer assim. Time de futebol popular, hospital e igreja. Certo. Porque quando ele empresta dinheiro, ele pega garantias. E aí, quando ele vai executar as garantias, meu, cauteriza a imagem do banco no mercado. É verdade. Vai fechar o hospital. É verdade. O cara está cobrando a igreja. O cara está cobrando o hospital. Vai fechar o hospital. Tirando o time de futebol. O que é isso? Agora, você vai pegar, por exemplo, executar as ações ou qualquer garantia do Paulo Nobre. Que diferença faz? Absolutamente nenhuma. Então, tipo assim, para o banco, é muito melhor e ele não tem risco de imagem nenhuma. E as garantias que eu estava dando eram garantias reais, que eles poderiam transformar em dinheiro em três dias. Então, é óbvio que a gente pegou uma taxa muito, muito pequena. Aí, a pessoa, que é a Carolina, que é o FET, que cuida de todos os meus investimentos, ela um dia chegou e falou assim, Paulo, vamos conversar aqui, sério. Quem está emprestando dinheiro para o Palmeiras não é o banco, é você. Porque se o Palmeiras não pagar, é você que vai ser executado. Para que você está colocando um banco no meio desse empréstimo? Ou seja, você tomando dinheiro deles... Já empresta você direto. Você consegue fazer mais barato para o Palmeiras. E é isso que é a tua grande preocupação. Aí, o que acontece? Em vez de pegar 110 do CDI, 115 do CDI, você vai pegar a 100% duro. 100% careca, como a gente fala. Sem absolutamente nada mais. O banco, normalmente, ele capta a CDI puro e empresta para a gente a CDI mais alguma coisa. Para que uma empresa triple A e CDI mais, sei lá, 2% ao ano. Para um time de futebol, chegou a chegar em 300% do CDI durante o meu primeiro mandato, que eu lembro de taxas que se discutiam assim. Então, quer dizer, captar a CDI é só banco que capta. Agora, se eu fosse investir sem risco, é que eu sou uma pessoa de renda variável, sempre tomei muito risco e nunca, nunca, nunca na minha vida investi em renda fixa. Nunca, CDI nunca. E sempre foi minha briga com a Carola. E aí, um dia, eu falei para ela, pronto, você me convenceu. Vou colocar, então, o dinheiro do Palmeiras a CDI puro. Ele falou assim, mas espera aí, eu falava para você investir num CDB de um banco, alguma coisa, ou, sei lá, num fundo DI de um banco, que o risco é zero. Eu falei, mas no Palmeiras, para mim, o risco é zero. Tenho certeza absoluta que a gente consegue, fazendo as coisas transparentes, aprovar em todas as instâncias do clube, conforme prevê o estatuto. E aí, a coisa... Aí, emprestou. Um futuro presidente não pode mudar isso. E aconteceu até, na minha gestão, num determinado momento, em 2015. Porque, o que acontece? Daí, foi 13, 14 que a gente aportou, aportou, aportou dinheiro mensalmente para a roda não parar de rodar. Quando muito Palmeiras reclamava, pô, mas colocou tanto e não fez um time para ser campeão, falei, desculpa, o objetivo de 13 era subir para a primeira divisão. E, na verdade, o dinheiro aportado não era para comprar jogador. Para pagar conta. Era para pagar conta. Tanto é que, jogadores que eu comprei em 13, 14, para ninguém poder falar nada, eu falei assim, gente, fica na minha conta. Se vender um dia, me devolvo o dinheiro. Se não vender, não devolvo, porque a responsabilidade é minha. Verdade, o Palmeiras não tinha condição de, em 14, fazer investimento em jogadores. E eu acabei fazendo. Mas, o que acontece? A partir de 15, o Palmeiras já começou a me devolver. Entendi. E como é que ficou a estrutura da coisa? A magia desse investimento? O Palmeiras não pode, em hipótese nenhuma, gastar mais do que 10% das suas receitas anuais. Está escrito isso. Para devolver. Está escrito. Quando você toma dinheiro emprestado no mercado financeiro, eles vêm dois contratos como filé mignon que eles aceitam. Normalmente, é o contrato de televisão e o contrato de material esportivo. Você vai falar de sócio-torcedor, eles não tomam isso como garantia. Vai que o torcedor para de pagar. Mensalidade do clube, mesma coisa. Renda de militeria, exatamente tudo, eles não valorizam. A vantagem é que isso pega 10% de tudo. Tudo, 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 tudo. Se num determinado ano as taxas de juros anuais, ou seja, mundiais, a economia formal e a taxa de juros for lá para cima, e as receitas do Palmeiras caírem, 10% das receitas não vão cobrir nem a correção do dinheiro. Não tem importância. Paga-se e aumenta-se um pouco a dívida e alonga-se um pouco ela. Eu imaginava em 13, em 14, quando a gente iniciou tudo isso, que o Palmeiras me pagaria entre 15 e 20 anos. Dado o aumento de receita que a gente conseguiu, que foi cavalar, a gente pegou em 13 com 180, estamos entregando agora com quase 450, a gente imagina que até esse pagamento pode ser todo feito até num prazo inferior a 10 anos. Então, o que aconteceu que eu ia te falar? Num determinado momento, em 15, teve um problema de fluxo financeiro. Aí eu falei para o meu financeiro o seguinte, esse mês atrasa um pouco o meu pagamento e me paga dobrado o mês que vem. Ele falou, presidente, não dá. Nem o senhor como credor, nem o senhor como atual presidente consegue mexer nisso. O que pode é o senhor receber e reinvestir no clube. Mas a gente não consegue mexer e não pagar. Tem que entrar e tem que sair. É, por quê? Porque, na verdade, é um FIDIC que a gente fez. Você tem um banco que é o mandatário desse direito. Todo o dinheiro que entra numa conta do Palmeiras, que chama Escrow Account, é tudo que entra nela, ele tem uma regra. 10% vai para pagar o FIDIC e o restante vai para o clube, para a conta operacional do clube. Então, não tem como. O que entra lá e tem contratos que já estão registrados para entrarem lá, quem entra lá já segue essa regra. Então, quer dizer, por isso que eu falei para a Carol, eu tenho certeza absoluta que, para mim, o Palmeiras, fazendo a coisa da maneira transparente, como tem que ser feito, não tem risco nenhum. E quando começaram os primeiros pagamentos, ela até chorou, porque ela falava assim, Paula, eu pensava que esse dinheiro nunca mais ia voltar. Eu falei, de jeito nenhum. Eu não tenho tamanho para isso, cara. Eu também. Eu também. Obrigado.